O conselheiro de segurança nacional do presidente americano Donald Trump está sob investigação. O jornal Wall Street divulgou que Michael Flynn é investigado como parte das operações de contra-inteligência das comunicações entre membros do governo russo e o círculo próximo a Trump. Segundo a publicação, não estão claras nem as descobertas da investigação, nem se ela segue em andamento. O general reformado prestou juramento ao cargo no domingo. O jornal The Washington Post informou recentemente que Flynn telefonou para o embaixador da Rússia em Washington, Sergei Kislyak, em várias ocasiões em 28 de dezembro. As ligações foram registradas um dia antes de o então presidente Barack Obama anunciar novas sanções contra Moscou, acusado de interferir na última eleição vencida por Trump. O porta-voz de Trump, Sean Spicer, confirmou as conversas, mas disse que se tratavam de facilitar um telefonema entre o presidente russo Vladimir Putin e Trump após sua posse.